Com relação à mina, como é que o governo tem visto isso? A senhora, inclusive, fez questão de participar no dia desse lançamento da Pedra Fundamental. A gente já tem visto empresas chegando, oferecendo postos de trabalho para a população de Currais Novos e da região. Também é desenvolvimento que chega? Com certeza. É um projeto muito auspicioso, entendeu? É um projeto, inclusive, que tem a compreensão de que é preciso cuidar da sustentabilidade. E o governo se sente muito feliz porque a participação do governo via PROED para que essas empresas venham para o interior do Estado é decisiva. Sem o PROED, que é o programa de incentivo de apoio à indústria no Rio Grande do Norte, inclusive um programa inteligente porque quanto mais a empresa vier a investir no interior, maior o incentivo fiscal que será dado, será concedido pelo governo. Ao mesmo tempo, o projeto aqui da Aura Mineração se associa a outra ação em curso, que é o Centro de Lapidação de Gemas, que vai ser entregue agora no início do ano que vem, aqui no Centro Mineral do IFRND Currais Novos. A senadora Zenaide participou, destinando exatamente uma emenda. Eu tive lá as instalações excelentes. Recentemente, eu estive na China, integrando a comitiva do presidente Lula. Foram cinco governadores e eu fui uma das governadoras convidadas. Foi muito importante. E lá, entre os 14 acordos de cooperação que o Lula assinou, Lula e o presidente Xi Jinping da China, um deles foi exatamente o que diz respeito ao SINIDO. Foi o acordo de cooperação. A Associação Sino Brasileiro de Mineração, junto com o governo federal e o governo do Estado, para desenvolver aqui o Centro de Lapidação de Gemas. Os chineses, menos de dois meses, os chineses, inclusive a Associação Sino Brasileiro, já vieram ao Rio Grande do Norte. Inclusive, estive com eles aqui. Eles passaram aqui, três dias aqui, pelo SINIDO, de currar novos aparelhos. Isso vai possibilitar, do ponto de vista da geração de empregos para o nosso povo. Porque, na hora que você tem esse centro de lapidação, de gemas, das pedras preciosas, o que isso vai agregar valor a esse ativo mineral, que é um ativo mineral muito forte que o Rio Grande do Norte tem, e, consequentemente, o que isso vai gerar, portanto, de trazer emprego para o nosso povo.